Chegamos ao nosso último encontro do nosso curso e vamos fechar com chave de ouro. Um profissional inovador é aquele que vive antenado com as tendências do mercado, sempre à procura de novas soluções e ideias para a empresa onde trabalha ou para seu próprio negócio. E as companhias valorizam profissionais com esse perfil. É importante ressaltar que, apesar de parecer algo complicado, isso é algo bem mais simples. Ser inovador é, basicamente, estar atento, ver tudo o que acontece com um olhar crítico e, ao mesmo tempo, pensar em como pode melhorar o seu negócio. Talvez o ponto chave aqui seja tirar sua mentalidade do automático. Pense, reflita, preste atenção aos detalhes, seja crítico. Antes de iniciar a aplicação de qualquer inovação, ela precisa acontecer no imaginário dos empresários e dos profissionais. Inovar não é o papel apenas de empresas como um todo, mas também dos profissionais que participam dessas empresas. Funcionários inovadores, além de conquistarem boa reputação no mercado, tendem a ter melhores salários e a conseguir melhores posições, inclusive em cargos de liderança. Ser um profissional inovador depende, em parte, do nível de conhecimento e acesso à informação, mas também requer postura e atitude. Profissionais que praticam a inovação têm mais chances de assumir cargos de liderança nas empresas e são cobiçados no mercado por empresas de ponta. As empresas, por sua vez, dependem da inovação para se diferenciarem da concorrência no mercado. Contratar, portanto, profissionais abertos à inovação é vital para os negócios. Em geral, esses profissionais têm boa formação acadêmica e são bem informados, o que indica que houve um custo alto em seu desenvolvimento profissional. Tem visão multicultural e conhecimento amplo de mundo. Ao mesmo tempo, eles sabem resolver problemas práticos e têm uma mentalidade pró-mercado, com ênfase na entrega de resultados. Mas esses profissionais também são movidos por outras motivações, além de salários e benefícios, como a busca de um propósito no trabalho. Algumas competências que os especialistas destacam entre os profissionais com atitudes inovadoras são Proativo, como característica principal. A inovação está relacionada à resolução criativa de problemas, portanto, é necessário existir disposição para tal. Questionador, um profissional inovador deve enxergar novas soluções para os problemas diante dele e buscar novos aprendizados para desenvolver tais soluções. A curiosidade é uma marca da atitude inovadora. Resiliente, a inovação é fruto de tentativas e erros, algo que nem todos os profissionais ou empresas estão dispostos a aceitar. É difícil persistir diante do fracasso, principalmente quando dinheiro e trabalho foram investidos em algo que não deu certo. Por isso, uma das características mais importantes em um profissional inovador é a resiliência. Compartilhador, o profissional inovador deve saber tirar o máximo proveito do trabalho em equipe. Essa capacidade requer competências de inteligência emocional que não são fáceis de desenvolver. Sua empresa pode estimular seus colaboradores a terem um mindset mais inovador, capacitando líderes e gestores para que propiciem um ambiente que permita o potencial criativo. Não ridicularizem novas ideias. Questionem e ajudem a encontrar novas maneiras de fazer a mesma tarefa e a melhorar os processos visando torná-los mais eficientes. Chegamos ao fim desse nosso encontro. Espero que tenham gostado do conteúdo e que possam inovar nos seus negócios. Eu acredito em cada um de vocês. E meu pedido é que façam o mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.